A paz para você é uma alegria muito grande. A paz para você, através desse instrumento, chegar a tantas pessoas, a bela Itália, como nós dizemos nessas vésperas da Jornada Mundial da Juventude. Obrigado, Luzia, por aceitar o nosso convite. A Canção Nova nasce um pouco de anos atrás, em 1978, e hoje você está presente em muitos países, como também na Itália. A Canção Nova nasceu em 1978. O fundador, Monsenhor Jonas Abib, que trabalhava com os jovens aqui na Diocese de Lorena, no estado de São Paulo, Brasil. Eu fazia parte desses jovens que o acompanharam. E, através do documento Evangelho no Oceante, surgiu um grande apelo no bispo da nossa Diocese, Dom Antônio Miranda, que Padre Jonas levasse até os jovens esta novidade de Paulo VI, onde tem uma provocação para todos os cristãos, que a igreja era agora convidada a sair, não só da igreja interna, do templo, mas através dos meios de comunicação. E Padre Jonas trouxe para os jovens o estudo deste documento e fez um apelo, após dois anos de caminhada, onde nós colocamos o título de catecumenato, após este curso, o Padre Jonas fez o apelo, quem quer dar um ano da sua vida para viver em comunidade e evangelizar, levar a boa nova de Jesus Cristo. E em 1978, no dia 2 de fevereiro, iniciou-se a Comunidade Canção Nova. Uma comunidade de vida, uma comunidade de amor, de adoração, vida fraterna, onde os princípios, especialmente, é o do viver reconciliado, para que juntos possamos evangelizar. E graças ao nosso carisma pelos meios de comunicação, é que temos realizado a nossa missão. Lucia, hai nominado l'enciclica de Paolo VI, Evangelii Nunziandi, em que Paolo VI, referendosi aos meios de comunicação, dizia proprio que a Chiesa se sentireia culpável di fronte ao seu Senhor se não usasse esses potentes meios. Então, quanto é importante hoje ser presente no mundo da comunicação? Veja bem, em 1978, quando nós iniciamos a Comunidade Canção Nova, aqui na Diocese de Lorena, dois anos depois, tivemos a oportunidade de adquirir uma emissora de rádio, muito pequenininha, pequena, mas que, graças a Deus, assim, com muita fé, com muita coragem, nós decidimos tomar posse desta palavra de Paolo VI. Por quê? Porque era necessário que alguém fizesse alguma coisa. É claro, já haviam rádios católicas aqui no Brasil, em tantos lugares como a Rádio Vaticana, mas, na Itália, mas nós sentimos esse chamado e nos aventuramos para que pudéssemos responder ao apelo da igreja. Uma emissora sem propagandas comerciais, uma emissora 24 horas no ar, evangelizando, levando o querigma, o amor de Deus. E com isto, graças a Deus, com o passar dos anos, também foram surgindo outras comunidades, outras realidades, iniciativas, aqui dentro do nosso Brasil, com este intuito de evangelizar. porque é o grande instrumento de evangelização para os nossos dias, é evangelizar pelos meios de comunicação. Como João Paulo, segundo o nosso beato, quase que santo, este ano, se Deus quiser, com novos métodos, novas técnicas, nova linguagem, é preciso ousar, porque a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a única capaz de transformar o ser humano, e através do ser humano, de cada pessoa, de cada coração, o mundo inteiro. É para as nações. E os meios de comunicação estão aí como um grande desafio para nós cristãos, ousarmos, e ao mesmo tempo, com coragem, com força, levamos a essas multidões a graça da bondade e do amor de Deus. Graças, Luzia. Abbiamo nominato Paolo VI, Giovanni Paolo II, arrivamos a Papa Francesco, no? Papa Francesco ripete spesso nei suoi discorsi de uscire, andare verso le periferia esistenziali, andare quindi anche verso i poveri materialmente. Como é possível raggiungere questi poveri attraverso i mezzi de comunicazione cattolici? Sottolineo. Que tipo de trabalho svolgete in questo senso como comunità? Nós, Canção Nova, não mediam os esforços. Nós caminhamos pela fé. Monsenhor Jonas, ele nos ensinou que não esperemos ter recursos para evangelizar. É preciso ousar na fé, fazer acontecer com meios potentes, satélites, retransmissoras, geradoras, redes sociais, para que chegue a todas as pessoas a Boa Nova. Portanto, a Canção Nova, como rádio, como televisão, web tv, e as redes sociais, ela não mede esforços e iniciativas para chegar às periferias, chegar aos mais pobres, aos mais carentes. E temos, graças a Deus, muitos testemunhos a esse respeito. maravilhosos. Por quê? Através de e-mails, de cartas, de sacerdotes, de bispos, aqui no Brasil, do povo, a Canção Nova, ela tem esse testemunho de chegar às periferias quando uma catequista, um sacerdote, um bispo, chega lá numa comunidade, numa favela, como nós chamamos, aqui no Brasil, ou numa zona rural, muito carente, muito pobre, ao trazer ali a catequese, uma missa, uma evangelização, esses evangelizadores, os nossos pastores, perguntam o povo, mas como vocês aqui já tem a palavra de Deus, vocês estão prontos para o sacramento da confissão, parecem já catequizados, e a resposta de milhares de pessoas, graças a Deus, é esta, aqui nós temos a Canção Nova, a Canção Nova, a Canção Nova chega até aqui, às 24 horas, na minha casa, no rádio, na TV, é a Canção Nova, e ali, então as pessoas têm suas vidas transformadas, nós temos esta experiência também, deste povo, ter a sede, de até conhecer a Canção Nova, as pessoas juntam, por meses, por anos, um dinheirinho, para chegar até aqui, a sede da Canção Nova, e dizer, olha, o que seria da minha vida, da minha família, se não fosse a TV, a rádio, a Canção Nova, nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas casas, através deste canal, através da Canção Nova. A Canção Nova não é nada, é apenas um instrumento. Nós somos, cerca de, de, mil e trezentos missionários, inclusive na Itália, bem pertinho do Vaticano, em outras nações, mas, nós estamos totalmente voltados para a evangelização. E um dos frutos mais lindos é na periferia, é o povo mais carente, é a graça de Deus, a palavra, o evangelho, chegando a esses corações, e vidas novas surgindo. Luzia, graças, que coisa você preparou para a jornada mundial da juventude? Tanto, eu sei que a Canção Nova transmitirá toda a GMG, obviamente, em direita, no? Lavorando, assieme a Globo e outras televisões. Sim, a Canção Nova, a partir do momento que foi anunciado que a jornada mundial da juventude seria aqui no Brasil, nós já recebemos convite da parte do nosso arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, através do COOL, da CNBB de Brasília, em Brasília, que nós pudéssemos colocar à disposição da jornada mundial da juventude voluntários. Portanto, já há mais, há cerca de um ano, há praticamente dois anos, os nossos jovens, que trabalham com os meios de comunicação, estão a serviço do COOL, da CNBB, e totalmente voltados para a jornada mundial da juventude. sem, no entanto, termos, continuarmos com os nossos trabalhos normais, com a evangelização aqui na nossa sede, através dos meios de comunicação, nas nossas frentes de missão, porém, nós estamos comprometidos. nós estaremos na jornada mundial da juventude, com mais de 600 voluntários da Canção Nova, não só no Rio de Janeiro, mas da nossa sede, diretamente para o Rio de Janeiro, trabalhando em televisão, como cabeça de rede, com as emissoras cristãs do nosso Brasil, além da Globo e outras emissoras seculares, e estaremos nas redes sociais. Tivemos aqui, esses dias, um programa especial, na TV, com todo o apoio das redes sociais, em preparação também, para que a jornada mundial da juventude, seja regada também com oração. Muita oração, muita fregueira, e muito trabalho, para que nós possamos, não só para os nossos jovens brasileiros, mas acolher todos os jovens, de todas as nações. Está sendo maravilhoso. Só aqui, na nossa sede, nós acolheremos mais de 2 mil jovens, vindos de outros países, para que daqui, eles possam estar, na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos envolvidos, porque como igreja, nós queremos fazer o melhor, servir com alegria, como diz o nosso Papa Francisco. Alegria é o que nós podemos dar, e o entusiasmo de sermos de Cristo Jesus. Grazie, Luzia. Per concludere, quali sono i vostri contatti? Como é possível entrar em contato com voi? Sito internet, social? Veja bem, o nosso contato aqui, o meu contato é www.cantonovo.eu.com Nós estamos, graças a Deus, como eu já disse, na Itália, na via Droneiro 9, Roma, Lazio, Também o nosso endereço eletrônico, cantonovo, arroba, cantonovo.eu. Nosso telefone, nosso contato, é 39-06-95-22-3106 E o nosso site, www.cantonovo.eu. Quero dizer que eu estou muito feliz e agradecida por este momento, por esta oportunidade. Grazie a te, Luzia. Um abraço a te, a Padre Jonas, a tutta la comunità Canção Nova. Eu ti auguro, a nome de tutto lo staff di Pop-Up, buona missione, buona GMG. Grazie mille. Grazie mille.